Acho que as pessoas vão acabar descendo, a gente vai só começando. Hoje a gente faz a décima sessão do Cine Clube, que por um acaso virou um mês do Roberto Faria sem a gente ter necessariamente programado dessa maneira de atuar. A gente vai fazer uma exibição do Pra Frente Brasil, provavelmente tirando a senhora e eu, que vimos na época, a grande maioria das pessoas não viu esse filme na época. Era um filme emblemático para uma geração que tinha 18, 20 anos nos anos 80. Você viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Porque foi um filme, enfim, acho que esse filme, Babilônia, foi um dos dois filmes que eu dei carteirada para entrar naquela época, assim, eu não tinha 18 anos ainda, e tal. E é um filme bastante interessante para se pensar o Brasil daquela época e também todo o processo de ser um estudante do Codepim. O professor Fabiano, que é da UF, vai estar dividindo depois a palestra aqui comigo e a gente vai tentar um pouco mapear para vocês esse processo de ser um estudante do Brasil e com que ilumina com a interdição e depois a liberação do presidente do Brasil. Para nós é um prazer estar com mais essa sessão do Sine Club. E acho que faço minhas as palavras da professora Esmênia, que segunda-feira, na Raça, abriu um seminário no Arco, na Casa de Viva Rosa, sobre os 450 anos da cidade. Nós somos uma legião de instituições e profissionais que apostamos no financiamento da FAPERF e até o presente momento não temos nenhuma notícia sobre como isso está, o que nos deixa bastante apreensivos sobre a questão. Obrigado. 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 a gente faz a sessão e logo em seguida começa o debate.